Parou, sorriu, mexeu, mexeu comigo, é bossa nova depois, eu digo. Parou, sorriu, mexeu, mexeu comigo, é bossa nova depois, eu digo. Parou, dá o fora, veste não a mola, está chegando a hora, eu não dou nem bola. Parou, dá o fora, veste não a mola, está chegando a hora, eu não dou nem bola. Parou, sorriu, mexeu, mexeu comigo, é bossa nova depois, eu digo. Parou, sorriu, mexeu, mexeu comigo, é bossa nova depois, eu digo. Parou, dá o fora, veste não a mola, está chegando a hora, eu não dou nem bola. Parou, sorriu, mexeu, mexeu comigo, é bossa nova depois, eu digo. Parou, sorriu, mexeu, mexeu comigo, é bossa nova depois, eu digo. 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 É bossa nova depois, eu digo.